Música Eu sou a candidata aluna Jennifer Aude Parada da Silva, natural do Rio de Janeiro. Estou cursando o primeiro ano do curso de formação e graduação de sargentos no quarto grupo de artilharia de Campanha Leve e Montanha. As primeiras impressões do curso foram relacionadas à quebra da rotina civil, com a finalidade de nos familiarizar com o dia a dia da casena. Nessas adaptações, pude perceber o quanto o militar preza pela excelência e do que faz, principalmente a formação dos futuros sargentos do Exército Brasileiro. Sou o candidato aluno Henrique Silva Souza, natural da cidade de Santarém, Pará. Estou no primeiro ano do curso de formação e graduação de sargentos no quarto grupo de artilharia de Campanha Leve e Montanha. A aprovação no concurso tão concorrido como o da ESA foi um motivo de muita alegria e realização para mim e para minha família. É extremamente gratificante poder sentir, nesses primeiros dias de adaptação, que todo o esforço e dedicação para os exames intelectual e físico valeram a pena. Sei que é apenas o início de uma longa jornada que virá pela frente, mas tenho certeza que alcançarei meus objetivos nesta instituição de grande prestígio e credibilidade que é o Exército Brasileiro. Olá, eu sou a Isa Marcele Lopes da Silva, natural de Natal Rio Grande do Norte, e sou candidata à aluna do CFGS 2021. Ao chegar aqui, no Porto GSC Leve de Montanha, em Juiz de Fora, Minas Gerais, nós fomos muito bem recebidos e, além disso, logo direcionados a uma triagem médica, visando garantir a segurança e o bem-estar dos alunos aqui dentro da ORI. As medidas protetivas delongaram-se cotidianamente e permanentemente. Aqui, nós somos orientados a usarmos as máscaras pessoais, o álcool em gel e o espaçamento social entre os alunos. Sou candidato aluno Samuel de Santos, natural da série do Rio de Janeiro, e estou no primeiro ano do curso de formação de educação de sargento, no quarto grupo de artilharia de campanha leve de montanha. Minhas dificuldades pelo curso são enormes, porque serão uma de muitas dificuldades, mas sim também que melhorarei muitos metodatributos, como responsabilidade, pontualidade e respeito às praias de eterna, que são hierarquia e disciplina, os quais serão essenciais para um bom desempenho no curso. Sou a candidata aluna Marcela de Barros Ferreira. Sou do Rio de Janeiro e estou cursando o primeiro ano do curso de formação e graduação de sargentos do quarto GSC Leve de Montanha, em Juiz de Fora. Meu maior sonho atualmente é conseguir formar-me com êxito no curso e assim tornar-me uma profissional competente e lograr sucesso em minha carreira.